Aqui na base tem o que tu quer, tem tudo o que tu quer beber Festa grandestina, então chama as amiga, vem de biquíni que hoje vai ferver Um whisky bom, drogada boa, aqui tem tudo que tu consome Se não quer dar, eu te respeito, mas se quer dar, o ladrão te come 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 Brota que nós te come Só me abre, meu Meu final de linha gosta Meu egomadeira gosta Minha suburbana gosta O arenoso gosta Se você não quer dar o respeito, cara, eu respeito Aqui na base tem o que tu quer Tem tudo o que tu quer beber Festa clandestina, então chama as amiga Vem de biquíni que hoje vai ferver Um whisky bom, que hoga da boa Aqui tem tudo o que tu consome Se não quer dar, eu te respeito Mas se que dá o lado eu te come Se quer dar o lado eu te come Se que dá o lado eu te come Se que dá o lado eu te come Se que dá o lado eu te come Chega, cabeleireão Não para, não Se que dá o lado eu te come Se quer dar o ladrão Badeu FIFO Modas Lipstores Alemodas O ladrão te come O ladrão te come Só viola, só viola, só viola 9325 6666 A GMIJ Produções Respeita Soneca Paredão Batera Paredão É ingerça a ver o crime terra Esqueça tudo A minha base tem o que tu quer Tem tudo o que tu quer beber Vai estar clandestina e trouxa mais amiga Vem de biquíni que hoje vai ferver Whisky bom, jogada boa Aqui tem tudo que tu consome Se não quer dar bebê eu te respeito Mas se quer dar o ladrão te come 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 Se quer dar, o ladrão te come Se quer dar, o ladrão te come Prota que nós te comemos Prota que nós te comemos Segura, 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 segura Se não quer dar, eu te respeito Mas se quer dar, o ladrão te come Se quer dar, o ladrão te come Prota que nós te comemos Prota que nós te comemos O ladrão te come Prota que nós te comemos O ladrão te come O ladrão te come Esquece